Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Islay, dessa vez vou mostrar pra vocês que a cantora Juliana Silva ela que cantou a música Viela ao lado de Marcinho Sensação usou suas redes sociais para fazer um pronunciamento onde segundo ela não recebeu nenhum dinheiro até agora da música Viela e também Marcinho Sensação virou as costas pra ela olha só, isso tá partindo dela, não tem nada contra ninguém, tá? Mas antes de me ouvir o assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, a cantora Juliana Silva ela que participou da música Viela ao lado de Marcinho Sensação como vocês sabem, essa música é uma regravação, se eu não me engano bem agora da cantora MC Drica e aí Marcinho Sensação foi lá, regravou com Juliana Silva e essa música estourou de nível nacional inclusive recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal falando como é que está a Juliana nos dias atuais caso você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima nesse card e também vou deixar no final deste vídeo o que eu quero passar pra vocês nesse vídeo é que ela usou suas redes sociais, mais precisamente seus stories lá no Instagram para fazer um desabafo, onde segundo a mesma até os dias atuais, ela não recebeu nenhum dinheiro da música que ela gravou com Marcinho Sensação e além do mais, segundo a mesma ela procurou advogados aí pra colocar isso na justiça vale a pena ressaltar que até o momento deste vídeo eu mandei mensagem pra Marcinho Sensação pra ver o posicionamento dele só que eu não obtive resposta até esse exato momento mas assim que ele posicionar falar alguma coisa eu vou estar trazendo aqui pra vocês e antes mesmo, gente, de algumas pessoas julgar é muito bom nós ouvimos os dois lados da moeda mas enfim, vou deixar aqui o que foi que Juliana Silva falou sobre Marcinho Sensação Boa tarde, meus amores que Deus abençoe a cada um de vocês e eu vou responder as perguntas que eu achei mais coerente e coisas que vocês ainda não sabem e hoje eu vim aqui pra falar a verdade então, quem colocou essas perguntas aí as que eu achei mais importantes eu vou responder pra vocês, tá certo? fiquem de olho aí nos próximos stories que eu vou estar aqui respondendo Oi, minha linda vou aqui falar essa curiosidade que vocês querem tanto saber que desde muito tempo vocês ficavam me perguntando e pra quem queria saber eu nunca recebi nenhum real dessa música nenhum real como eu falei na história anterior pra vocês até hoje eu não recebi nenhum real nem pra ajudar na minha carreira nem pra ajudar a minha família nem pra me ajudar em nada, gente eu só deixando bem claro aqui pra vocês nunca recebi nada, nenhuma ajuda gente, sobre o clipe é uma longa história muito detalhe aqui coisas que vocês não sabem mas nos próximos stories aqui porque não vai dar pra falar tudo aqui, né? eu vou estar falando a verdade pra vocês porque... porque aconteceu isso gente, como vocês viram aqui nas caixinhas de perguntas que eu coloquei tinha muita pergunta e era basicamente a mesma pergunta de todo mundo, né? o que vocês querem saber há muito tempo eu não quis me expor por conta que eu tinha medo de ser cancelada falando a verdade pra vocês mas eu estou aqui não estou pra mentir estou pra falar a verdade minha família está de prova as pessoas que estão me ajudando na minha carreira estão de provas e eu tenho provas de quando a pessoa me chamou pra gravar essa música eu tenho uma mensagem aqui que vocês quiserem ver eu até mostro aqui pra vocês dando continuidade a pergunta também se vocês que me perguntaram se eu recebi algum real nunca recebi nenhum real dessa música a pessoa simplesmente virou as costas pra mim nunca veio atrás de mim e quando eu mandava mensagem pra ela ela não me respondia só que lá atrás infelizmente essa pessoa ficou calada aí tudo bem, né? foi que ela estourou com a música aí depois eu vi ela e eu no pé, né? eu dizia eu estava tão feliz que como eu sempre tive esse sonho de ser cantora e como a minha voz estava sendo reconhecida por todo mundo eu queria essa ajuda eu queria que todo mundo me conhecesse porque eu sou uma menina sonhadora que batalha pelos meus sonhos e eu queria só que simplesmente a pessoa me virou as costas e até hoje gente até hoje ela não me procurou e ela mandou mensagem pra mim pra fazer o clipe queria que eu fosse pra São Paulo praticamente sozinha eu queria saber gente qual era o pai a mãe de família mesmo você sendo de maior deixar uma mulher que nem eu como vocês sabem como a mãe tá do jeito que tá perigoso sair pra pra quem fora da Paraíba né? pra gravar esse clipe então minha família sozinha eu queria saber gente qual era o pai a mãe de família mesmo você sendo de maior que deixar uma mulher que nem eu como vocês sabem como a mãe tá do jeito que tá perigoso sair pra pra quem fora da Paraíba pra gravar esse clipe então minha família não deixou e eu também não quis logo assim quando recebi o convite e pela conversa dessa pessoa ela queria me enrolar queria me enrolar pra mim assinar um papel e eu acho que esse papel era pra me perder meus direitos mas ela saiba ela saiba que eu acho que ela vai ver essa história que eu vou compartilhar e você saiba que meus advogados já estão tomando as providências viu? porque você falava que eu não tenho direito dessa música porque essa música era de outra pessoa só que a música foi modificada é uma coisa totalmente diferente então vocês saibam que eu tenho meus direitos como intérprete e eu vou atrás fiquei esse tempo todinho calada sem expor você que eu não quero expor seu nome aqui mas se continuar a mesma coisa que tá essa mesma safadeza que eu vou dizer que é uma safadeza eu vou expor aqui as mensalizinhas você me mandou convidando pra música e esse tempo todinha essa enrolada toda falando que eu nunca tive direito e eu feito o beijo muitas pessoas no meu pé falavam Leana vai atrás eu não ia só que agora tem uma equipe boa de advogados viu? que vai você vai mandar uma coisinha pra você você fique aguardando aí viu? eu vou atrás dos meus direitos agora você não venha me enrolar mais não ia querer me passar pois é rapaziada como vocês viram aí momento nenhum ela citou o nome do cantor até eu acho que pela questão para não se comprometer e supostamente ela tá bem orientada por questão de advogado e tudo mais mas e aí o que vocês acham dessa história toda mesmo hein? deixa aqui embaixo os comentários vale a pena ressaltar que como eu reforcei no iniciozinho do vídeo caso macio sensação venha se pronunciar eu vou estar trazendo aqui pra vocês por isso que é muito bom você se inscrever e ativar o sino porque assim você vai ficar sabendo de tudo bom gente isso foi o vídeo de hoje muito obrigado por você assistir até aqui eu espero vocês num próximo abraço e até qualquer momento tamo junto tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri